chegamos aqui gente agora vou mostrar pra vocês fiquem ligados aí em aqui onde a gente está faz muito tempo que eu não venho nesse lugar e vamos acompanhando as tendências aí E aí Gente, a gente tá aqui na Top Stock A gente vai mostrar pra vocês um pouquinho do que tá acontecendo aqui Da coleção, da troca de coleção De tendências, e aí vocês vão acompanhando Vou mostrar aqui, ó, logo de cara Quando a gente chegou, muita palha Olha que legal, muita palha E aí os pés também Já compõe aqui a parte da decoração Porque hoje em dia os pés Fazem total parte Da decoração de casa também Mas é porque já se tornou meio Da família, então Também tem que tá tudo bonitinho, né? Combinando com toda a casa, achei muito legal Porque já é uma forte tendência aqui no universo Só aqui andando, olha só que coisa linda essa cor de almofada E o melhor, olha só 22,90 E aí vocês podem compor com outros materiais Com uma palha que ficou muito bonita Que tá super em alta Você pode compor com alguma estampa legal Ou pode usar só da mesma cor Muito legal O tamanho Você pode usar na área do churrasco Na sala, no quarto Enfim, onde vocês quiserem Recomendo Nossa, lindo Lindo Lindo, 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 lindo Gente, olha que bacana Aqui pra quarto de criança Olha que legal Imagina só Você colocar uma cor só, né? Uma cor só de parede E aqui, ó Já tem a composição prontinha Pro quarto de criança Olha que linda essa cor Uma mesinha com essa mistura de palha Que tá bem predominante aqui Olha esses sacos pra criança Os potinhos E isso aqui, olha que lindo Pra colocar compondo também na parede Aí tem esse papel de parede Tem as canequinhas Com uma samumbaia Fica muito, muito lindo Aqui uma composição de poltrona também Já com tapete As mesinhas pretas Olha que charme E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um pouco de papel de parede, porta-livros, porta-retrato Aí aqui uns nichos pra guardar coisa Um pouco de adorno Ali, olha só que brincadeira linda essa da casinha Com um pouquinho da cor que tem aqui Tá vendo? E aí imagina que fofura a menina se arrumando aqui Fazendo a lição dela, também serve como escrivaninha, né? E aqui um armário bem pequenininho, uma poltrona E olha que interessante Esse espelho é uma sapateira, vamos ver Ai, olha só Ele é de correr Olha que lindo Pra colocar Objetos pequenos, bijuteria, né? A maquiagem, a menina gosta muito Olha que lindo isso Muito legal de correr E ocupa quase nada de espaço O tapetinho Aqui mais um espaço pra guardar as coisas Um baú Muito lindo Aqui, gente, já tem um estilinho mais industrial Tá vendo? E aí usou um papel de parede Com uma corzinha branca Os módulos ali também Uma luminária industrial As cadeirinhas também Essa madeira escura Ideal pra duas crianças Mas também dá pra ser uma criança, né? Então dá pra fazer uma composição bem legal Aí pra não ficar tudo tão duro Essa corzinha clara, né? Que fizeram uma mistura Ficou bem interessante Gente, olha que fofo Isso aqui é o paraíso, né? Pra quem gosta disso Olha que lindo isso Esse capete Olha que cor mais linda Que fofo Que lindo Que lindo Amei Aqui também, pra quem quiser Tem o nome dele, ó Eu vou deixar a fotinho pra vocês Pra não ficar ao contrário Porque aqui vocês não vão conseguir ver Eu vou deixar a fotinho pra vocês Gente, eu vou ter que falar desse aqui Olha que graça Essa composição de banheiro Olha que legal Então tem um armário, né? Espelhado Com uma produçãozinha ali em cima Aí aqui já o módulo pronto Mais espelho Então aqui encaixado Geralmente pra apartamento alugado Fica muito legal essa composição E se o banheiro for um espaço Um banheiro antigo Ainda sobra um espacinho Pra fazer algo diferenciado Olha que graça Que glamour que fica Assim, não precisa de mexer Na instalação do banheiro Mas dá pra fazer uma composição Bem legal E assim, não precisa de mexer 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 O vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado A gente procurou trazer um pouquinho de cada coisa De cada ambiente, de objetos, de adornos Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like Se inscreve no canal E mais uma vez, muito obrigada Gratidão por ter ficado todo esse tempo com a gente E deixe seus comentários Se esse conteúdo te ajudou a projetar E ter novos ensaios pra sua casa Um beijo, até o próximo vídeo Olha esse paraíso, gente Olha que coisa linda Olha isso aqui Eu tô aqui, tipo, apaixonada Porque olha essas plantas Tá lindo, lindo, lindo Quem tinha a oportunidade de vir conhecer aqui A troca de coleção da Tokstok Tá muito legal Tá lindo, 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 lindo Para um E aí E aí